E agora o Namoral está aqui no Aos Democratas. E o papo é lógico, chegando aqui é o melhor happy hour de Curitiba e aqui a gente tem que conversar sobre futebol, afinal é o bar oficial do futebol. Hoje os nossos convidados aqui é o Rodrigo, sócio proprietário do Aos Democratas Pub e também o jogador, grande atacante Marcos Aurélio, que está em uma fase sensacional, afinal o time do Curitiba está em uma fase muito boa, hein, parceiro? Pô, Marcos Aurélio, seja bem-vindo aqui no Namoral. Que fase é essa, cara? É. Já é temporada, já. É uma fase boa, né? Fico feliz aí de vocês que estão me entrevistando aí, é um prazer falar com vocês. A fase que a gente vive é uma fase boa, excelente, a gente sabe que o que a gente vem construindo nesse campeonato, nesse começo da temporada é muito importante. Ainda mais você conquistar o título em cima do maior rival. Falou em futebol, todos os jogadores quando passam por Curitiba, técnicos, enfim, sempre estão dando um pulo aqui no Aos Democratas Pub, inclusive a mídia, enfim, o pessoal já teve o Galvão aqui presente, já teve tantos comentaristas, Milton Neves, o pessoal gosta aqui do Aos Democratas? Não, gosta, gosta mesmo. E até com relação à mídia, no lançamento da rodada dupla a gente teve um pessoal de peso aí, o Dionísio de Onga deu uma palinha, deu um show. E volta e meia a galera está por aí, jogadores de todos os clubes. Acho que o interesse deles é sempre um lugar bacana, um ambiente agradável, um lugar que eles se identifiquem até mesmo como torcedor, né? Porque aqui, na verdade, o pessoal que entra aqui é pra torcer e pra curtir o futebol na sua melhor essência, né? Aquela coisa da alegria, da diversão, acho que esse é justamente o ambiente que a gente procura trazer aqui pro pub. A gente vai degustar aqui um bolinho famoso, esse aqui é de feijoada, Rodrigo? Esse é o bolinho de feijoada, esse é o bolinho, né, é um dos carros aí que direcionam a casa, a gente tem aí o frango Democratas, tem a carne de onça, mas esse é especialidade. Esse só tem aqui e, pô, quem prova não se arrepende e com certeza vai dar uma beliscadinha de novo, porque esse é demais. É, o Marcos Aurélio disse que o bolinho ele vai provar, mas aqui, ó, chope, só nós dois, ele tá no suquinho aqui, é por isso que a fase tá boa, rapaz. Os caras só tão no suquinho? Ah, com certeza, né, pô, tem que aproveitar, né, esse momento aqui, descontraído, a gente sabe que eu não bebo particularmente, então deixo pra vocês aí, ficar no meu suco aqui tá bom demais. Beleza, vai tá gostoso aqui, olha, tem o cardápio vasto, não tem problema. Vamos falar um pouquinho da tua trajetória, afinal você nasceu em Cuiabá, aquariano, e o cara, rapaz, de Cuiabá para o mundo, começou aonde? No União Barbarense, foi teu primeiro clube, né? Foi, foi em 2001, quando eu vim para São Paulo. Comecei lá, depois tive umas passagens em alguns times lá do interior de São Paulo, até vim para o Atlético em 2006. Passou no arquirrival também, né? Dei uma passadinha lá também, foi uma passagem muito boa, foi, bem dizer, o primeiro time de expressão, né, na minha carreira. Em seguida fui para o Santos, depois fui para o Japão e retornei para Curitiba. Ele me prometeu hoje que ele, aqui no Namoral, vai revelar todos os segredos do Curitiba. A gente vai saber agora aqui, junto com o Marquinho, hein, Rodrigo? Vamos descobrir qual que é o segredo, afinal o time não para de ganhar. Que fase, rapaz? Eu tô falando não é fase, é temporada isso. Cara, qual que é o segredo? É o elenco, é a qualidade individual, é o grupo, é a união? Ou é, realmente, é o entrosamento já de um bom tempo do grupo? Ou tem algum segredo aí que vocês não estão contando? A gente quer saber isso. Não, o que a gente vem construindo aí, no começo da temporada, foi isso. Procurar fazer uma família da maneira que a gente vem conduzindo, sem vaidade, no grupo. Então, isso é fundamental numa equipe, né? Para que você tenha sucesso, não tem que ter vaidade, deixar as vaidades do lado. O pessoal vem aqui para o Democratas, faz a maior festa, torcedor é passional, é aquela coisa da emoção, fala isso, acha aquilo, acha que tem esquema em tudo. Torcedor é assim, o jogador, quando ele tá como torcedor, assistindo, ele é igual a um torcedor comum ou não? Ele vê com outros olhos uma partida. Quando vocês estão aqui, ó, no dia de folga, assistindo um joguinho aqui no Democratas, o que você acha, hein, Marquinho? Como que é esse lado torcedor do jogador? Ah, cara, eu vou falar para você, eu fico muito nervoso, cara. Eu não consigo assistir, eu já pego, eu saio, eu não procuro assistir, mas como torcedor assim, você quer estar ali dentro, você sabe que você poderia estar ali. Procuro sair para um barzinho assim, assistir meio no tumulto mesmo, para não ficar meio nervoso. E você, cara, tem esse lado torcedor? Como que é a galera que assiste aqui no Democratas? Que, cara, é uma festa aqui, né? Afinal, é o bar oficial do futebol. É, eu na verdade aqui procuro ficar na minha, né? Não expor muito, até porque a gente tem que respeitar a galera que vem e cada um tem seu time. Acho que aqui não é um lugar de... É óbvio que aqui a gente se discute, se fala de futebol, mas aqui, nós que estamos aqui, estamos aqui para fazer o melhor para quem vem, né? Então aqui eu procuro não torcer muito, não. Eu gosto de comentar isso, combina, porque aqui tem muito chope, né, que combina com o futebol. Tem muito samba, MPB e tem, é lógico, telas para todos os lados. A programação passa aqui todos os jogos, em todas essas telas? Todos os jogos, em todas as telas, a gente procura diferenciar, procura colocar rodada com 4, 5 jogos. Cada televisão está passando um jogo. Se tem um jogo que é de maior importância, a galera pode ter certeza que aquele jogo vai estar com o maior destaque. Mas a gente procura sempre ser o mais abrangente possível. Está muito bom o papo, mas vamos pôr o cara na fria um pouco aqui, cara, tá? Já que já a gente está tomando, não quis acompanhar a gente no chope, disse que não bebe. Vamos fazer o seguinte, passou pelo Atlético, está passando pelo Coxa. Tem o melhor momento da carreira, é lógico, foi com o Coxa campeão da segunda divisão, campeão paranaense. Mas, cara, qual clube tem mais estrutura? Ou qual que foi melhor jogar? Qual torcida mais animada? Pode falar aqui, ó, o Rodrigo aqui, pô, deixa o Rodrigo falar, velho. Não, mas está feliz no Coxa, então? Estou muito feliz, pô. E quando jogou no Atlético, foi legal ou não? Foi bacana também, pô. Beleza, profissional, está certo, em cima. Ficou ali, em cima. E, cara, para o jogador, qual que é o momento mais bacana? Lógico que deve ser o gol para o atacante, mas qual o momento mais vibrante, mais especial na sua carreira? Ah, conquista título, né, velho? Se você conquista título, com certeza o sucesso profissional aparece, o seu reconhecimento aparece. Então, sempre que a gente tem a oportunidade, nós jogadores, a gente está conversando, porque o título vem em muitas coisas, né? Vem reconhecimento do clube, vem clubes de fora, interessado. Então, o título é mais importante. Beleza. Vamos fazer o seguinte? A gente vai continuar aqui, o programa na moral vai seguir, o nosso tempo é curto, infelizmente. Mas a gente vai ficar aqui no Aos Democratas, curtindo um pouquinho. Obrigado pela presença. Qual que é a programação do Aos Democratas Pub, Rodrigo? É que fácil, na Dom Pedro II é o melhor happy hour de Curitiba. Melhor happy hour, cara, e pô, melhor futebol também, né? É o lugar para a galera vir, curtir seu time, de segunda a segunda, sempre com uma musiquinha ao vivo, aos finais de semana, uma programação especial, mais extensa, também com música ao vivo, as bandas animando, com samba, MPB, samba rock, todas as variações da música brasileira na sua essência, né? E a essência do Democratas Pub, claro, melhor chope brama e o melhor do futebol, sempre nas telas e no ambiente que, pô, quem vem, aprova. Para o Marcos Aurélio, atacante do Curitiba, o que é na moral? Ah, acho que você está nesse barzinho aqui, maravilhoso, com os amigos, é saber aproveitar esse momento que é importante. Beleza. Direto do Aos Democratas Pub, aqui na Dom Pedro II, aqui, olha, papo de boteca, que você confere sempre na moral. Daqui a pouquinho a gente está de volta, não sai daí.